Há muito tempo eu morri atrás de você Alimentava ações, queria te ter Fazia de tudo e você nem ligava Me eslopava e ria o tudo da minha cara O tempo passou e hoje eu tô aqui Todos contêm meu som E você aí tá encalhado, né? E sofrendo por alguém que nem liga pra você O mundo dá volta ao céu E agora você tá no meu pé Tá me vendo bem e agora saca lá Porque hoje é minha vez de falar Onde você tava? Quando comecei a chorar Onde você tava? Quando pra mim ninguém ligava Onde você tava? Quando mais precisei de ti E agora sai de mim Onde você tava? Quando ninguém escutava meu som Onde você tava? Quando eu não tava no som Onde você tava? Quando eu tava na minha Eu não quero esse amor, faço Prefiro ficar só Não quero esse amor, faço Prefiro ficar só E aí E aí E aí E aí E aí